Uma adaptação da série de quatro poemas, Burr Norton, Ish Koker, The Dry Salvages, Little Joodim, escrito pouco antes e depois durante. A Segunda Guerra Mundial por Elliot, o filme é uma gravação elevada da performance de palco que Ralph Fiennes assumiu em 2021. O próprio Fiennes é acreditado com a direção do palco, sua irmã com a direção do filme, ambos funcionando bem. O design de produção de Udegaard Bechler é simples, mas eficaz, a iluminação de Tim Lutkin é pontual e emocional. A câmera permanece praticamente estacionária, embora a edição se alterne entre wide frame e full frame e close UPS silenciosamente intensos. Nada disso pretende desafiar o próprio Fiennes, que é a atração e o foco central, bem ele e Elliot. Chegando em 80 minutos rápidos, o filme muitas vezes parece uma representação tátil da crise existencial geral pela qual o mundo estava, está, passando. Outras vezes é um pouco rotineiro. Mas o bem supera o mal aqui. E é exatamente isso que Ralph Fiennes nos permite fazer em For Quartes. O filme é baseado na performance individual da obra-prima poética épica de Elliot que Fiennes apresentou nos palcos de todo o Reino Unido em 2021. A performance foi encenada e dirigida pelo próprio Fiennes, e o filme, filmado logo após o show terminar, foi dirigido e editado pela cineasta Sophie Fiennes, que é irmã de Fiennes. Suspeito que a estética simplificada foi projetada para destacar a natureza angustiante da época e destacar o próprio Fiennes, que está em uma forma fascinante. Suas articulações e ênfases escolhidas dão ao trabalho de Elliot uma personalidade de transe. E as palavras são tão intensamente metafóricas e decadentemente sublimes como sempre. Assim, é uma pena que o programa dure uma hora e vinte minutos, vinte minutos a mais. É um trabalho meticuloso digerir poesia dessa natureza, e sem melhor auxílio visual, a atenção devaga quase invariavelmente. Dividir a performance em quatro episódios teria servido melhor à apresentação e ao conteúdo. Ainda assim, For Quartes é uma experiência especial. Há algo bastante presciente sobre esse trabalho sendo exibido na tela na frenética era moderna. Para aqueles que podem reunir paciência, é um lembrete da sabedoria que Elliot tanto entesourou, com toda a sua inspiração cristã aberta, nascida com tanta dificuldade no fogo da guerra. Há muitos que sentirão que as estrofes exigem muito trabalho, no entanto, é atemporal e infinitamente belo. Graças em grande parte ao bom desempenho de Fiennes. Em For Quartes, Ralph Fiennes entra no palco, descalço, vestindo uma camisa cinza desabotoada na parte de cima, para fora da calça, por baixo de uma jaqueta de veludo marrom, que lhe dá a aparência de um professor severamente carismático. Ele se senta em uma cadeira de madeira ao lado de uma mesa de madeira simples, mas este conjunto humilde dá lugar ao maior, embora ainda simples. Agora é moldurado por dois blocos retangulares que se parecem com versões pintadas com esponja do monólito em 2001, com um orbe brilhante de luz no centro deles. Entre os poemas, a batida sustentadas de music concrete, também muito 2001. A mensagem é clara. Esta performance individual de uma obra monumental publicada no início dos anos 40, durante o auge da Segunda Guerra Mundial, será um salto no cosmos, talvez no vazio. É francamente surpreendente como quase todas as palavras soam contemporâneas, apesar de esses poemas terem sido escritos há mais de 80 anos. Ralph Fiennes interpreta as obras como uma espécie de raciocínio crescente com a vida e a morte. Ele frequentemente se maravilha com o poder deste mundo natural em que vivemos, depois lamenta nossas tendências destrutivas. Elliot explorou território semelhante em sua obra-prima The Wasteland. O auge do filme ocorre em algum lugar na terceira sessão, The Dry Salvages, uma sequência que o ator e a produção claramente construíram. A abertura começa às 10, com imagens do mar em transição para Fiennes enquanto os efeitos sonoros ressoam. Ele então grita o título do poema dramaticamente. Esta é talvez a mais direta das quatro obras, escrita em 1941 durante o The Blitz. Existem paralelos óbvios a serem feitos entre a época do início de The Dry Salvages e o filme que estamos assistindo. Durante grande parte de 2020 e 2021, a maioria de nós lidou com alguma versão de isolamento. Observar Fiennes avaliar sua própria mortalidade por meio desse poema temporal pode ser igualmente trabalhoso e construtivo. Na peça final, há um sentimento de inevitabilidade e resiliência. Um reconhecimento de nossa transitoriedade e nossa ambição sem fim. Como ele proclama, o que chamamos de começo é muitas vezes o fim e fazer um fim é fazer um começo. Ambos os irmãos Fiennes são espertos para nunca atrapalhar as palavras de Elliot. Simplesmente colocando-os à nossa frente e adicionando um pouco de ar por baixo, o filme torna-se uma peça própria, feita para agora.